Oi gente, tudo bem? Eu sou Isabelle Drummond e eu tô gravando o Verão 90 com o Marcelo Zambelli, um diretor que eu admiro muito e a gente tem muitos anos já de trabalho aqui. É um diretor que tem uma experiência enorme com televisão, câmeras, set de gravação, que nos dá uma boa noção também todo o tempo, nos relembra e ele vai estar fazendo um workshop agora no dia 30 de junho aqui no Rio de Janeiro. Então acho que vale a pena vocês conferirem, não percam. Eu se pudesse estaria porque é sempre bom estar sendo dirigido por pessoas experientes como ele e que tem uma, realmente uma carreira construída dentro da televisão principalmente. Então não percam, é um grande beijo, eu admiro demais vocês. Tchau! Tchau!